Você torce para que time aqui no Brasil? Uma vez Flamengo Como é que é? Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre vem dizer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Oh, vai brincando com a japonesa que conhece, hein? A torcida do Flamengo, se te pegar, vai te dar um coro, hein, mano? Que coro mesmo, o coro do... Falou mesmo Vai cantar o coro pra mim Acho que quando encontrar esse mau caráter, tem que dizer a ele o seguinte O que você fez foi uma traição